O dia era 17 de junho de 1972. A Seleção Brasileira enfrentava a Seleção Gaúcha num amistoso no Estádio Beira-Rio, Casa do Internacional. Depois do jogo, Paulo César Caju, da Seleção Brasileira, chegou a dizer que queria voltar para o Brasil. Esse era o clima da partida amistosa. Há 50 anos, Brasil e Seleção Gaúcha faziam um jogo com um recorde de público no Estádio Beira-Rio. 110 mil pessoas extraoficialmente. Eu conto a história dessa partida, depois da vinheta, na Melhor História do Mundo de hoje. Em tempos idos, era comum a Seleção Brasileira enfrentar combinados estaduais em jogos amistosos, festivos. Só que na maioria das vezes, de festivo não tinha nada. Era clima de guerra mesmo, como aconteceu no Beira-Rio em 17 de junho de 1972. Mas vamos por partes. O Brasil, do começo dos anos 70, vivia sob o regime militar liderado por Emílio Garrastazu Médici. Vergonha de ser conterrâneo desse cara, viu? Bom, a Seleção Brasileira então se preparava para jogar o Torneio Independência, em homenagem aos 150 anos da Independência Brasileira. Só que o técnico Zagallo não chamou jogadores gaúchos para disputa. E isso significava deixar de fora o lateral Everaldo, do Grêmio, o único dos três campeões no México a ficar de fora da relação. Além dele, o colorado Cláudio Miro, que vivia a grande fase, também não foi lembrado. O estado realmente que... e o barrismo é muito forte lá, né? E aí realmente virou uma guerra, né? Porque Everaldo, que tinha saído muito bem na Copa do Mundo, estava muito bem ainda, né? Estava muito bem, não tinha sido convocado. Tinha campeão, campeão pela Seleção do México e tal, e depois não fazer parte da Seleção e disputar isso aí. As pessoas viam a gente como um inimigo. A Confederação Brasileira de Desportos, que era a CBF na época, chegou a marcar um amistoso contra o Hamburgo, da Alemanha, para o Estádio Beira-Rio, como preparação para esse torneio que a Seleção jogaria. Acontece que as reclamações, por causa das não-convocações de Cláudio Miro e também do Everaldo, eram muito, muito grandes, cada vez maiores. Então o presidente da Federação Gaúcha de Futebol na época, Ruben Hofmeister, resolveu fazer um plano que ele já estava pensando há algum tempo. Não vai ter jogo com o Hamburgo coisa nenhuma em Porto Alegre, vai ter jogo contra a Seleção Gaúcha. Ele foi na CBD com essa ideia e os caras toparam. O cenário foi armado para o Beira-Rio, casa do Inter. Oficialmente foram 106 mil torcedores. Mas há quem diga que, como as catracas foram puladas, havia na verdade pouco mais de 110 mil torcedores. Seja como for, este foi o maior público do estádio e também o maior da história num jogo no Rio Grande do Sul. O nome oficial era a Seleção Gaúcha, mas na prática eram a Seleção Grenal. Só jogadores de Grêmio e Inter foram chamados, independentemente de onde eles tinham nascido. Tanto que a Seleção Gaúcha tinha, por exemplo, o chileno Figueroa, o argentino Oberti e também o uruguai Wancheta. Esse fato mereceu muitas críticas do técnico Zagallo, que disse que aquilo mais parecia um combinado local do que exatamente uma seleção estadual. E que o certo seria convocar jogadores de outras equipes gaúchas também. Schneider, Espinosa, o chileno Figueroa, o uruguaio Wancheta e Everaldo, Carbone, Tovar e Torino, Valdomiro, Claudio Miro e o argentino Oberti. As duas equipes entraram em campo com a bandeira do Brasil. Só que o hino nacional já foi vaiado antes mesmo do jogo começar. O clima era meio complicado, meio tenso. Nós queríamos ganhar. Sabíamos que o Brasil era um time muito, muito bom, mas nós, como gaúcho, queríamos ganhar. Foi o time gaúcho quem abriu a conta. O zagueiro Tovar, que estava em campo na inauguração do Beirahil, inaugurou também o placar naquela noite. Que nós demos um azar porque toda hora eles fizeram um a zero, nós um a um. Foi de Jairzinho o gol do empate no segundo tempo. E ele provocou na comemoração. Gol de Jair. Um a um no marcador. Uma beleza o gol de Jairzinho, no entanto, é preciso frisar. Mesmo tendo o Brasil na frente, mas nós sentíamos o aliento, o apoio que nos dava a nossa torcida. Carbone, volante do Inter, deixou os gaúchos na frente de novo. Esse Caju logo empatou mais uma vez. Claudio Miro, completando a trinca de gols de jogadores colorados, fez 3 a 2 para o time da casa. Mas Rivellino empatou novamente. 3 a 3. E até o Admil do Chiró, o Claudio Cotinho, estão aderindo aos gestos para a torcida depois do gol. Mesmo que seja, vai com uma seleção que nem o do Sul, você não vê uma bandeira do Brasil. O negócio que você fala, pô, até porque nós não estamos no Brasil. Ao fim do jogo, o PC Caju disparou nos microfones. Devolvam meu passaporte. Quero voltar para o Brasil. Para mim, formar parte de uma seleção sempre foi muito bom, já seja chilena, já seja sul-americana, ou mesmo a FIFA, como foi. E essa foi uma das grandes alegrias que eu tive de estar nessa seleção. E uma curiosidade antes de encerrar. Para a maior isenção na arbitragem, o juiz daquele jogo era francês. No fim das contas, o 3 a 3 pareceu bem injusto, né? Ah, a seleção gaúcha voltou a enfrentar o Brasil mais duas vezes na história. Em 1978, empate por 2 a 2. Em 1983, goleada brasileira por 4 a 1. Dois jogos no Beira-Rio. E você, conhecia a história do jogo que completa 50 anos? Brasil contra a seleção gaúcha, um empate de 3 a 3 no Beira-Rio? Quando os gaúchos torceram contra a seleção nacional? Deixa embaixo nos comentários. Aproveita e te inscreve no canal, é importante demais que você esteja inscrito. Então clica nesse botãozinho vermelho da minha esquerda para fazer parte do canal. Estar com as notificações ativadas também é importante. Porque nós estamos aqui quase todos os dias contando histórias do futebol alternativo pelo mundo. Ah, e tem muita entrevista legal vindo aí. Não perde por esperar. Te inscreve no canal. Muito importante para a gente. Eu volto na próxima. Tchau, tchau. Tchau.